Se popó é igual a 2, então 6 é igual a quantos? Já vai deixando aquele like se você aí gosta dos nossos vídeos, tá? Pessoal, popó vale 2, né? Então, se popó vale 1 popó, né? Vamos colocar aqui, 1 popó é igual a 2, certo? Mais 1 popó é igual a 2 de novo. Mais outro popó é igual a 2, né? Por que eu estou colocando 2 mais 2 mais 2? Vou passar um traço aqui e somar. 2 mais 2 mais 2 dá um total de quanto, gente? Dá um total aí de 6, certo? Então, 3, 1 mais 2, 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então, 3 popó, 3 popó é igual a 6, certo? Então, 6 vale quantos popó? Resposta, letra C. Pessoal, não esqueça de deixar aquele like. Não esqueça de dizer de onde você está nos assistindo. Não esqueça do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele te ama e tem propósitos especiais para a sua vida. Não esqueça do nosso Senhor Jesus Cristo,